Então, nós ficamos de terminar a página 57, que não deu tempo de corrigir tudo, tá bom? Eu vou dar mais um tempinho para o pessoal entrar, só para vocês se organizarem. Professora, eu já acabei de fazer o livro. O da... o paradidático? Aham. Você pode ligar a câmera para me mostrar, está com a blusa da escola. Ah, onde eu posso? Mas é que eu estou comendo para mim, tá? Ah, eu esqueci de fazer duas questões. Vou fazê-las agora. Ah, eu esqueci de fazer duas questões. Vou fazê-las agora. Depois você faz com calma, Robson. É, porque eu estava na pressa. Eu estava fazendo o livro, eu até vou ter acabado de esquecer. Ó, quem já fez a atividade da folhinha do paradidático pode me mostrar. Maria Luísa já me mostrou. Robson. Tá bom? A página é 57. Só uma pergunta. Que módulo é? É módulo 2. Aqui. Professora, a minha folhinha faltou som, como é que eu ia acabar? Na próxima aula eu te amostro. Tá bom. Combinado. Ah, 57 eu tinha feito. Deu tempo de eu fazer, professora. É, a gente só não conseguiu corrigir tudo. Não. É, está bom. Eu vou te mostrar como a gente já está. Deu tempo. Um. 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 Vamos lá. Vou fazer a chamada de quem já está aí, tá? Vamos lá. Vou fazer a chamada de quem já está aí. A gente vai terminar de corrigir, tá bom? Professora, tem alguma página que eu parei fazendo por enquanto? Ou não? É 58 também. Tá, vou fazer. Tá bom. Professora, eu fiz minha unha. Hum, que linda. Quer mostrar? Oi? Quer mostrar? Pode ser, peraí. Hum, que linda, viu? Cheio aqui. Tô linda. Ela tá pronta pra nossa festa amanhã? Dá uma passadinha lá na escola. Não dá pra entender o que o Robson falou em cima, que eu perguntei o que é e ele falou. A nossa festinha lá da escola, drive-thru. Ah, tá. Eu não tenho certeza se eu vou. Mas eu acho que eu vou, porque a minha mãe trabalha muito perto do... Ela trabalha no Albert, aí é muito perto do... Hum, do colégio, né? Mas eu acho que eu vou ir. Vamos dar uma animada, tá vendo? Vamos lá. Vamos lá. Professor, eu não sei se a senhora sabe, mas é pra ir vestido com roupa de festa de menina, pra a festa de menina? Ah, é? Sim. Professora, tem que ir de jeca ou pode colocar um short preto e uma blusa categorizada? Onde é? Ai, graças a Deus. É, mas eu ia dizer isso que eu ia perguntar, porque meio que eu não ia botar um chapéu. Não, tudo bem. Professora, eu não vou poder ir, minha mãe não deixou. Tudo bem. Eu ia com a Isabelle, mas aí ela não deixou, porque a Isabelle mora na rua da minha avó. Aí meu pai ia subir e ia deixar meu irmão na casa da minha avó e eu ia pegar a Isabelle e ia junto, mas minha mãe não deixou ir. Oi, Isabelle. Oi, Isabelle. Bom dia. Bom dia. Caraca, Isabelle não morre tão cedo, a gente tá falando de você agora, Isabelle. João não tá contando. Eu tô passando aqui o nome pra ela, porque o meu espaço não vai fazer chamada. Isabelle, minha mãe já sabe. O que é, menino? O negócio da Raquel. Bom dia. Bom dia, mãe. Bom dia. Bom dia. Bom dia, mãe. Professora, desculpa, qual é a página? Olha, página 57. Vamos lá, agra para o aparelho. Alice, Ana Clara, Antônia, Antônia, Arflor, Carolina, Clara Almeida, Gabriel, Giovana está, Henry, Igor, Isabel, Leonardo, Letícia, Maria Antônia, A Mayotre vai chegar no fim da aula quando estiver acabando e vai falar, professora, eu estou um pouco atrasada. É meio assim. Mas pelo menos ela vai chegar, né? Bom dia, Clara. Maria Clara Bueno. Presente. Professora, eu mudei meu nome. Bom dia, professora. Cheguei agora. Eu mudei meu nome da minha conta, viu? Agora não é mais Maria Clara Vizalha, agora é Maria Clara Bueno. Porque eu estava reclamando que tinha que falar o meu nome todo, porque o meu nome do Google era diferente do que eu usava na escola. Aí eu troquei. Melhorou bastante. Bom dia, Clara. Seja bem-vinda. Eu já anotei aqui. Aranda não está aí, não, né? Aria Clara Oliveira está. Oliveira está aqui. Oliveira? 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 Ela respondeu. Ela respondeu? No chat. É... Maria Luísa. Michael. Presente. É... Pedro Henrique. Robson. Yasmin. Presente. Eu. Vamos lá, então. A gente chegou ali até esse coiminha, né? Falando da árvore, da mudança das estações. Mas vou pedir para o Robson ler novamente, se alguém me acompanhou. Meus galhos, sobe até o vidro da tua janela e pedem para entrar. E ali ficam. O vento empurra as estações e pinta de branco meus cabelos. De vez em quando, vejo cair lentamente as flores do perseguido. Isso, está falando. É interessante que na segunda estrope, a gente vê, ó, o vento empurra as estações. Como se o vento levasse o tempo, né? E pinta de branco os meus cabelos. O que que significa? Se refere não ao inverno, quando a neve cair. A questão do tempo também, Robson. Quando a pessoa geralmente fica numa certa idade, os cabelos vão ficando branco. Ah, então. É a árvore que já está idosa. Isso, é o tempo passando. É o tempo até para o eulírico mesmo. Está passando e ele está ficando com cabelos brancos, né? A idade está chegando. Tá bom? Aí eu lembro que a gente falou a letra A, né? Sobre o que chamou mais atenção no poema. E a gente vai lá no poema envolver as palavras que apresentam dois sons vocálicos, né? Ou seja, o som de duas vogais pronunciados na mesma sílaba. Aí eu tenho, ó, meus, né? Ue, uu. É o exemplo do encontro vocálico, o encontro de duas vogais na mesma sílaba. Eu tenho estações, né? O u e o e. Meus, novamente. Eu tenho quando, né? Que eu já tenho encontro até de u, do a. E pê cegueiro. Que eu tenho u, u e ui, tá? Que é o encontro até de três, que a gente chama britônico. Tô, ua. Bom? Por que que a gente não colocou tua e caíram? Porque tá falando que tem que ser na mesma sílaba. É a página 57 do módulo 2, Igor. Quando você achar, me dá um ok aí, ó. Não é, André? Então. A palavra tua... Olha lá, o Vitinho achou, tá bom. O Vitinho não é igual, eu li aqui, amor. Então. Tua. Quando eu falo, eu pronuncio duas sílabas. Tu, a, tá? Então, se a gente for separar, ficaria tu, tracinho, a. E caírem, né? Eu tenho o ca, i, rem. Então, eu tenho três sílabas. Tá bom? Tá bom. O que que foi, Giovana? Professora, se você passar dever hoje... Gente, a professora o quê? Não, eu tô falando das pessoas que não estavam antes. Que se a professora saia pra gente continuar a fazer os trabalhos. Porque você disse que tá com a internet ruim. É. Mas agora já estabilizou já, tá? Mas... Obrigada, Giovana. Professora, se você... Oi. Professora. Se você passar dever hoje, se der, você pode passar no caderno? Uhum. A gente vai fazer uma atividadezinha no caderno. Tá. Professora. Oi, Isabela. Você já fez a chamada? Fez, eu coloquei você. Obrigada. É que eu falei presente, mas não no caderno tá de gelada. Só percebi que eu não acabou. Tá bom. Coloquei sim. A gente tá enxergando aqui. Maria Antônia. Não falei que ela ia chegar e ia falar que tá um pouco atrasada? Não, não sou muito atrasada. Às vezes a pessoa tem dificuldade, né? Não, eu só tô falando do... Eu só queria adivinhar, mas claro... Bom dia, professora Karina. Bom dia, Maria Antônia. Nós estamos na página 57 do módulo 2, tá bom? Obrigada. Ah, dessa vez ela não falou. Bom dia. Vou deixar a página aqui pra ela ver. Então, deixa eu ler aqui o quadrinho amarelo. Oi, Maria. Eu não entendi a C. Quais palavras do poema apresentam dois sons vocálicos pronunciados em sílabas diferentes? Então, quando a gente fala as palavras tua, a gente não fala uma sílaba só. Tu-a. Tá? Então, se a gente fosse separar essa palavra, ficariam duas sílabas. As vogais ficariam em sílabas diferentes. Tá? E caírem também. Tá? Picaria. 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 Lembra que eu falei que o A sempre é vogal, ele sempre é forte? Então, a gente, na maioria das vezes, separa, hein? Uhum. Então. Tá, então é tua e cadê, né? Isso. É bem engraçado essas, essas tirinhas da... É, Maria Clara Bueno, nesse quadrinho amarelo. Tá. Em uma palavra, o encontro de dois ou mais fonemas vocálicos recebe o nome de encontro vocálico. Continuar? Uhum. Há diferentes tipos de encontros vocálicos. Ditongo é a união de duas vogais em uma mesma sílaba. Tritongo é o encontro de três vocais pronunciadas em uma mesma sílaba. Miato é o encontro de vocais em sílabas diferentes. Isso. Olha só, deixa eu fazer aqui uma correção. Esse pesegueiro, ele é considerado um ditongo, tá? Por quê? Ele possui uma sílaba com três vogais. Então, a vogal U faz parte do um dígrafo, do GU, tá? Então, ele não é considerado um ditongo. Só procedendo nessa correção, tá bom? Professora, azeite e picoes são ditongos, não são? Eu não entendi o quê? Azeite e biscoito é ditongo, não é? Os dois são ditongos. Ah, você já está na outra página, né? É, na 58. Espera um pouquinho, Robson, tá? Vamos terminar a correção dessa página aqui. Maria Antônia, eu posso seguir? Pode ir sim, professora. É bom. A gente vai lá para a letra D agora, tá? Contorne o encontro de consoantes destas palavras retiradas do poema. Então, eu tenho duas consoantes na mesma sílaba. Vidro, que é para envolver o D e o R. Estações, né? A mesma sílaba não, a mesma palavra. Ó, o S e o T. Flores, o F e o L. Tá bom? O encontro de duas consoantes em uma palavra recebe o nome de encontro consonantal. Então, a gente tem as palavras vidro e flores nas sílabas diferentes, né? O encontro consonantal. Se eu fosse dividir, ficaria vidro na mesma sílaba. Estações em uma sílaba diferente, né? Porque vai separar ex-pa-ções. E flores, flô-res. Tá bom? Tá bom. Professora. Oi. Amanhã não vai ter aula, né? Por causa do... Isso. Podemos seguir? Podemos. Maria Antônia, você pode ler na página 58, lá em cima? Deixa eu trocar aqui as mãos. Era para fazer essa página? Falou comigo, professora? Uhum. Para você ler essa... Essa parte aqui de cima, da página 58. De que módulo? Do 2. Tá, só um segundo. Se você conseguir enxergar na apresentação, é só clicar em cima. Tá. Elô, eu vou dar um tempinho para fazer, tá? A gente só vai ler essa observação e eu vou dar um tempo para vocês fazerem a página. Consegui, professora. Consegui, professora. Vou ler, tá bom? Tá bom. Obrigada. Querida, a ligação está horrível. Fale mais devagar. Você quer que eu compre... Você quer que eu... Maria, só um minutinho. Lá em cima, em alguns casos... Espera aí. Aonde? Em cima. Em alguns casos, o encontro consonantal... Ah, tem. Em alguns casos, o encontro consonantal é dividido sílabacamente. Sílabacamente. Exemplo. Quando a segunda consoante é R ou L, não há divisão. Não há divisão silábica. Entre elas, veja. Viu? A gente fica assim, ó. Estava de férias, né? Agora eu falei. Agora eu vou colocar a Maria para ali. Pode ler as palavras, por favor? Eu também, professora. Ah, então eu vou pedir a Bueno, tá? Obrigada. Palavra, pernas, corpo, fria, apto, blusa, admirar, clima. Isso. Então é para a gente ver, tá, gente? E quando eu tenho R ou L, né? Não há divisão silábica entre elas, tá bom? Igual a gente viu aqui, ó. Palavra, né? Fica na mesma sílaba. Blusa. Fria, clima. Tá bom? É só isso. Agora eu vou dar um tempinho para vocês fazerem essa página. Oi, Giovana. Nada, deixa lá. Deixa eu lá. Professor, pode repetir a D para mim? Porque eu tive que pegar meu carregador, que meu celular estava acabando a bateria e eu não escupi. A D é para você envolver. Vou colocar lá para ela ver, tá, gente? Tá. Professora. Oi. É o passonete, Linha? Pode. Tá vendo, Maria Clara? É o DRSTFL. Tá, obrigada. Nossa, professora. Eu vou dar um tempinho para fazer. Tá, Elô? Aí quando a gente for corrigir, você lê. Professora, eu não vou ficar perguntando as palavras do deputador. Mas feijão é de tongo, não é? Porque tem, como é separado, tem dois encontros consonantais de tongo. Então não é encontro consonantal, é encontro vocálico. É, encontro vocálico. Isso. Nossa, é verdade. Feijão não tem nenhum... Feijão, não. A palavra feijão não tem nenhum encontro consonantal. É, é porque o encontro das vogais é vocálico, o encontro de consonantes e o encontro consonantal. Professora, eu posso ler a tirinha com a Maria Luísa? Eu acho que é só uma pessoa. Não é não, porque quando... Ah, tá, tá. A lógica é... É, professora. Exatamente. O marido tá no mercado e a esposa liga pra ele, né? Ele liga pra esposa e a esposa responde. Só que ela fica falando pausadamente. É igual mãe quando briga. Mãe quando briga separa a sílaba. Vai fazer isso agora. Ela separa a sílaba automaticamente. É. Impressionante. Minha mãe, minha mãe e minha avó faz isso. Quando eu tô na rua, elas me ligam desesperada. Parece que alguém morreu. Aí eu... O que que foi? Vó e ela... Vem pra casa. Agora eu... Mas, porra, eu tô brincando. Calma. Fala de uma... Gente, é engraçado isso, né? Parece até um fenômeno. Vai brigar, começa a separar a sílaba. Professora, igual quando a gente fica com raiva, a gente começa a falar tudo certo. Sem raiva a gente fala. Sai daí, deixa eu sentar. Aí, Conrado, por favor, você poderia sair da minha cadeia? Não, o professor, a gente tá indo aqui, assim, né? Tá, mas imagina quando a gente for mais velho, vamos fazer a mesma coisa. É, verdade. É um fenômeno. O que acontece com as pessoas quando querem brigar com os filhos ou com o sobrinho. A minha mãe fala que é a língua... Travou aí. Professora. Oi. De tongo é quando tem o encontro vocálico na mesma sílaba. Isso, de duas vogais. E ato é quando tem o encontro consonantal, só que em sílaba diferente. Então, vocês estão trocando o conceito. Não é encontro consonantal. O iato é quando essas vogais se separam. Ah. Eu falei, encontro vocálico. Falei consonantal. Falou consonantal, hein? Falei? Oi, gente. Ai, eu nem percebi. Pra vocês, toda hora que alguém fala, fica cortando. Tá cortando muito. Tipo, um final... Pode ser. A oscilação da sua internet, Isabelle. Eu me tava travando muito, também. Oi, Isabelle. A palavra ficou mais cheio, meu Deus. Eu vou. Desculpa. Eu vi a voz abaixo, eu falei, uai, quem é? Eu pensei que na... Depois não é nada, né? A carinha era leloca e ela tava falando com alguma amiga no telefone. Gente, quem vai na festa junina do drive-in? Eu vou. Professora. Eu não. Eu não vou, porque eu vou falar deles dois, de tongo ou do hiato? Desculpa, Eloã. Eu não entendi. Falaram junto. Açúcar. Não tem nem de tongo e nem hiato. É, então não vai se encaixar. Ah, é só não botar, né? É. É só as que apresentam o encontro vocálico. Arroz também não. Assim, e de certa forma, deu uma ajudinha. Porque como as sílabas são separadas no segundo quadrinho, né? Eu já consigo ver se as duas vogais ficaram juntas de tongo. Se separaram e atam. Professora, eu não tô entendendo a B. A B. Eu não tô entendendo. Então, a esposa vai falando pra ele. O que você tem que comprar? Ela tá falando com calma, separando as sílabas. Açúcar. Arroz. Aí, ele vai e fala assim. Querida, espere um pouquinho. Acabei de pegar a caneta para anotar. Pode repetir? Ela falou tudo, separando as sílabas. Bom dia, Gabriel. Ah, tá. E ele não agotou. Olha só. Finalmente, o internet dele voltou. Bom dia, Gabriel. Nós estamos na página 58 do módulo 2. Bom dia, Gabriel. Vamos fazer o seguinte. Todo mundo vai lá pro segundo quadrinho. Que a gente vai envolver, tá? Ó. Açúcar não tem encontro vocálico. Arroz também não. Azeite. Tem. 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 Isso. Então, envolve a I. Biscoito. Tem. O O e o I. Envolve. Feijão. O E e o I. Geleia. O E e o I. Macarrão. Não tem. Maionese, ó. Maionese, tem? Tem. Professora, macarrão não tem, não? Ah, desculpa. Tem no final. Por isso que eu ia até perguntar. Macarrão não tem. Polvilho não tem. Ó. Maionese. Polvilho não. Beterraba. 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 Não tem. Eu tô lendo todas as palavras, gente. Ah, tá. Desculpa, olha o livro. Peraí. Vai ser embaçado. É uva. Melancia. Né? Separou aí. Melancia é iato, não é? Isso. E iogurte também. Separou. Refrigerante não tem. Linguiça. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. pósforo, álcool, papel higiênico e vassoura. O E e o I, né, no queijo, porque o que é considerado o dígrafo, eu tenho o álcool que separou, né, no higiênico separou também, então é um hiato, e vassoura ficou O e U, tá bom? Pronto, acabei de anotar tudo, fazia tudo bem. Tá bom. Alguém mais terminou? Giovana, eu estava apenas lendo as palavras com vocês, tá? Eu não estava corrigindo, aí a gente vai corrigir com calma. Tchau. 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 Posemos? Sim. Sim. É quem ali é a tirinha, a Heloísa e mais uma. A Maria Heloísa e eu. Tá bem lendo. Maria, eu começo ou você começa? Eu? Eu começo ou você começa a ler a tirinha? Tá, pode ser então. Querida, a ligação está horrível. Fale mais devagar. O que você quer que eu compre? Açúcar, arroz, azeite, biscoito. Tem que ler separando a sílaba, Giovana. Então. A, ou sul. Ah, tá. Açúcar, arroz, azeite, biscoito, feijão. Geleia, macarrão, maionese, polvilho, beterraba, uva, melancia. E, eogurte, refrigerante, linguiça, queijo, fósforo, álcool, papel higiênico, vassoura. E, eogurte, uh, uva, melancia. E, eogurte, biscoito. E, eogurte, biscoito, pô, melancia. E, eogurte, biscoito. Separando tudo direitinho. Mas que paciência que essa esposa tem, né? Ô, 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 tia, se fosse a minha avó, ela teria metido a vassoura dentro do celular e a vassoura teria postado na minha cara. E, se vocês perceberem, eu tenho um balãozinho, né? Lá no, lá perto do celular. Sinal que ela não respondeu muito bem, não. Tem um balãozinho no final, ó. De pensamento, tá vendo? Ele deve ter pensado, ih, pronto. Não vai dar certo isso. Já era, acabou. Né? Não foi ela respondendo, senão seria um balãozinho de fala. Foi de pensamento mesmo. Vamos lá. Por que a divisão silábica foi empregada nessa tirinha, né? Para indicar que a esposa estava falando as palavras pausadamente. Para indicar que a esposa, né, estava falando as palavras pausadamente. É, o hífen, de sílaba para sílaba. Isso, estava separando as sílabas. De que forma o emprego da divisão silábica contribui para o modo a tirinha, gente? Depois da esposa falar devagar, durante 15 minutos, fazendo a divisão silábica, dividindo, desculpa, dividindo essas palavras, o marido pede para repetir. Porque ele não tinha notado. Depois de 15 minutos, a esposa, falando as palavras devagar, Ou, pausadamente, o marido pede para ela repetir essas palavras, porque ele não tinha notado. Esse marido merecia um casco. Preencha o quadro abaixo com as palavras do segundo quadrinho que apresentam o encontro vocálico, tá? Então, ficou assim, ó. No ditongo, azeite, biscoito, feijão, geleia, maionese, inguíça, queijo, vassoura. No hiato, geleia, maionese... Professora, mas tem um macarrão. Pode pôr. Então, porque deve ser a questão do RR, entendeu? Como se fosse mais importante no macarrão, RR, não o ditongo. Tá? Porque feijão tem o mesmo final, né? Mas mesmo assim, pode botar, né? O hiato, ó. Geleia. Eu vi aqui uma observação. A geleia e a maionese pode ficar tanto no ditongo, quanto no hiato. Tá? Ô, professor... Oi. Hoje tem aula de português, redação e matemática, né? É. Bom, eu sei que a minha é português, aí depois é um tempo de redação. Aí ainda tem matemática? Sim. Tem. Boa sorte. Eu adoro matemática. Vamos lá. Agora... O cheiro é matemática. Ah, Lati, é pela mão de Deus. Não, eu dei uma piscadinha aqui. Não vamos falar sobre... O Thiago pode assistir a aula e ficar triste. Vamos lá. Agora, escreva a palavra que apresenta o encontro consonantal na mesma sílaba. Aí era essa palavra, tá? Refrigerante. A gente separando. O F e o R vão ficar juntinhos. Tá bom? Professora, ela queria que comprasse algo pra poder se proteger do corona. Isso. O livro já recebeu um spoiler que ia ter coronavírus em 2020. Olhem só. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Mas eu não sei o que é uma textura. Arroz, macarrão e vassoura. E a gente considera como dívida. Tá bom? Quando a gente fala vassoura. A gente só, né? Não tem como ouvir o som dos dois S. É o som de uma consoante só. Agora, vocês podem pegar uma folhinha, tá? De preferência, o caderno de português. Aí coloca a data de hoje. Eu vou colocar uma tirinha. Claro, não tem como copiar a tirinha, né? Aí vocês vão... Copiam a questão, só o enunciado. E coloca a resposta. Tá bom? Professora, não escutei direito. Você pode repetir? Posso. O que vocês vão fazer? Tem esse slide aqui, ó. Tá vendo? Não tem como copiar a tirinha. Mas aí vocês só vão copiar as questões. E depois vão colocar a resposta. No caderno de português, coloca a data de hoje. E copia a questão. Um, dois e três. Professora, pode repetir da última... Da cinquenta e oito, a ceia dê pra mim? Ou botar lá naquele slide de novo? Posso, meu amor. Só um minutinho, tá, gente? Tá. Professora, mas aí como é que a gente pode fazer? Ela vai copiar rapidinho, claro. Só um minutinho, tá? Graças a Maria Clara Bueno, A gente vai ter cópia no caderno. E obrigada, professora. Não, eu já tinha planejado a aula. Ah. Eu estava pronto. Ah, então, obrigada, professora. Professora. Oi. O que que você falou, porque eu perguntei como é que a gente vai responder a pergunta sobre uma história em quadrinho. O que que você falou? Que não precisa copiar... Não precisa copiar a história em quadrinho. É só ler a história e responder as questões. Ah, tá. Mas é porque no slide que tá, não tá pra mim aparecendo, tá? Em outro slide, tá no antigo, não tá no... É, é porque a Isabelle pediu. Ah, tá. Tá? Eu já vou voltar lá. Se não tem... Ah, professora, eu acho que eu consigo desenhar a história em quadrinho. Ah, aqui. É, pra me perder, a gente só tem dez minutinhos, né? Ah, tá. A gente já vai partir pra aula de redação. Olha aqui, olha lá daqui. Eu achei um dólar, eu achei um... Perdido no meu quarto. O quê? O que, professora? Oi. Tem que mudar pra trás pra poder copiar, né? Olha aqui. Maria Luísa, eu não sei se você ouviu, a Isabelle pediu pra eu deixar só um pouquinho aqui. A gente fica reclamando quando eu peço, mas quando eu vou assistir eu não reclamo. Isabelle. Ninguém tá reclamando, Isabelle. Calma. Ela não ouviu. Eu tô falando real. Isa, você já está acabando? Tá bom. Já pode tirar, professora. Eu já tirei print e depois eu tenho que copiar. Tá bom. Eu tava deixando... Eu tava deixando... Até pra você copiar também, tá, Isa? Tá, muito obrigada. Não é pra ficar chateada, não. Não, eu fico também. Aqui. Quem quiser copiar a fala do quadrinho é só fazer o balãozinho, né? Aí vocês queiram. Então essas três questões... Gente, outro dia eu aqui sozinha, minha caneta também caiu e sumiu. Eu fiquei... Não, não é possível. Não é possível. O que aconteceu de eu procurar o meu lápis, a minha caneta e filhar pra minha mão pra fazer o balão. É porque tem livros aqui, os meus pés, né? Numa filha de filharado. Do lado tem um balão, mas caiu lá perto dos livros, no cantinho. E a caneta é preta, eu piso preto, aí pronto. Eu não estava nem. A minha mochila da escola é preta e a caneta que eu estou usando é marrom. Aí ela se camuflou ali na mochila, eu tive que botar o flash, eu achei. Professora. Oi. Desculpa, mas o que é pra eu fazer? Porque eu saí ali pra fechar a porta da minha mãe. Então, Clara, eu coloquei essas questões aí e esse quadrinho. Aí você copia as questões, tá? Vou deixar o quadrinho pra vocês responderem. Tá bom. Aí eu falei, quem quiser, claro, não vai desenhar um quadrinho, pode copiar só a fala. Só faz o balãozinho de fala. É pra copiar no caderno? Isso, no caderno em português. Ah, tá. Tá bom, professora, obrigada. Eu acho melhor vocês fazerem o balãozinho e copiar a fala da mãe do Armandinho, porque pode ficar pra casa essa atividade. Ok. Ah, quantos anos a gente não vai trabalhar? Eu terei uma foto do meu celular, né? Aí eu... Peraí, ó. Boa, Heloísa. Podem tirar a frente também, em vez de ir na fala. Aí eu depois vou desenhar mesmo. Porque é fácil desenhar. É, eu também tirei a frente pra depois. Se não der tempo de fazer aqui, eu vou fazer a fala depois. Olha, o sexto ano está muito de parabéns. Vocês conseguem, assim, dominar, não reclamam da fonte, conseguem dar zoom. É muito interessante. São muitos de parabéns. Todos. Todos querem participar, querem ver. Um, dois, 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 três. Foi. Ai, meu celular travou. Aqui é a internet. Peraí, só um minuto. Você está me escutando? Sim, Maria. Está me escutando? Sim, Maria Clara, boa. Dá para me escutar? Você está me escutando. Oi, tia. Eu tirei foto. Você está me escutando? Eu tirei foto. Eu tirei foto, porque talvez ele está tendo, mas eu tirei foto. A minha internet estava trabalhando. Oi, Giovana. Eu acho que é ela que não está escutando a gente. Exatamente. Já voltou a escutar, Maria Clara Bueno? Não, não está escutando a gente. Antes eu andava escutando vocês. Eu tive que sair para poder entrar de novo. Ah, está bom. Ah, Agatha, isso aí é para copiar no caderno de português. Não é para esquecer as questões. Não, eu sei, tia. Eu tirei foto, por causa que eu estava vendo, dá tempo. Aí eu estou fazendo aqui o caderno de português. Oi. Tá bom. Eu tive que sair, porque o meu celular travou. Aí eu tive que sair. E aí eu tive que sair. Tá bom, Mariana. Gente, há muita Maria na turma, porque eu ainda não superei isso. Quando a gente estava na sala, chamava a Maria, todo mundo olhava. Não. Porque aqui é verdade. Engraçado, né? Quando a gente pensou que espirrar seria quase que um crime. Eu sou assim. Se eu sentir frio, qualquer friozinho, qualquer coisa, eu já tenho um limite. Então, o ventilador está no meu pé. Abaixo aqui. Aí veio o ventinho e pronto. Você quer fazer mais? Eu tenho bronquite. Qualquer por aqui, vindo meu nariz já era. Eu fico esfriado. Alô, Rita. Professora, primeiro eu escrevi as questões. Agora que eu vou fazer o quadrinho. Não, perdi a mão para espirrar. Isso é muito ruim. Vou fazer o quadrinho. Tá bom. Oi, Clara. Fala um pouquinho mais alto. Clara Oliveira. Clara e Sofia. Sofia e Sofia. Ah, tá bom. Nada mais. Pronto, professora. Agora eu só vou responder e depois eu vou fazer o quadrinho. Tá bom. Clara. É muito engraçado que às vezes você fala o nome e aparece aqui. Sou eu, professora? Clara. Tudo bem? Acabou os aniversários dos seus animaisinhos? Sim, já passou, já. Olha, se fosse filho de... É assim, claro que é um filho, é considerado um filho, mas assim, né? Você não tem a necessidade de dar presente. Se fosse filho de dois, né? No mesmo mês, ele tá puxado. A mãe traz um monte de biscoito. Que gracinha. O meu cachorro também teve aniversário. Apolo, o nome dele, por dois anos. O meu... O meu outro cachorro também, o nome dele é Golias, ele é um da Sheehan. Ele vai também... A gente vai fazer de um ano aniversário dele. A minha aluna Maria, ela faz de 29 agora, três meses. Eu faço de 28. Quem tem Instagram, segue ela lá. YorkVivicula. Só um minutinho que eu vou tirar a dúvida da Clara aqui. Clara, isso aqui é uma sugestão de atividade que eu pedi para que copiasse as questões no caderno de português. Tá bom? Deixa eu interromper aqui, porque terminou a aula de português a gravação. Então, essas questões vão ficar para casa, tá? Tá.